Ah, sim, sim, tá bom, tá combinado então Pronto, sim Ah, já tá chegando Isso, tudo bem, tá bom, tá ótimo Oi, calma aí, já volto, tá, querida Oi, minha filha, quem foi? Então, você tem hoje aquele jantar, né, super importante de negócios É, minha filha, é a reunião Aham, é, super, super importante E como eu vou ficar sozinha, eu tava pensando em chamar minhas amigas, sabe? Pra elas fazerem uma festa do... Ah, sim, sim, aham, entendi Mãe, chamar minhas amigas pra virem pra cá fazer uma festa do pijama Calma aí, minha filha, calma aí, eu tô resolvendo uma coisa muito importante aqui, rapidinho Festa do pijama, mãe Hã? Pera aí, do que você tá falando, minha filha? Ô, Isabela Então, mãe, de chamar as minhas amigas pra virem pra cá fazer uma festa do pijama Pera aí, hoje? É Mas hoje é sexta-feira E daí? Você não vai sair? Amanhã a gente tem que ir na praia cedinho E você não pode convidar as amigas pra cá Por que não? Mas aí é muito pequenininha também, a mamãe tem que ficar aqui Como é que as fãs delas vão deixar nenhum adulto aqui, nenhum responsável? Mãe, pequenininha é nada, eu tenho 15 anos, mãe Ah, mesmo assim, minha filha, acho melhor não, ok? Hã? Mas você nem tem motivo bom pra não deixar eu chamar Claro que eu tenho, eu sou mãe, você me obedece, ok? Hã? Simples assim? É, simples assim, se você continuar me respondendo desse jeito, você vai ficar de castigo, tá bom? Não! Olha, agora vai pro teu quarto, tá? Você não tem que ir estudar, porque segunda-feira tem algum teste, não tem, minha filha? Não, mãe, é só quarta-feira, não é segunda-feira Sim, tá ótimo, você tava falando com minha filha mesmo É, sim, eu tô tomando meu remédio pra minha voz Eu não acredito, não posso? Eu tenho 15 anos, ela não vai tá nem em casa Não, deixa eu ligar pras minhas amigas agora Ainda tá de pé a festa Oi, gente Sim Então, eu falei com a minha mãe, mas ela não quis deixar Ela falou que a gente é muito novinha E aí, segunda, amanhã a gente vai sair cedo Mas olha, eu não ligo não Ela vai sair de casa logo pra volta das oito Então vocês podem vir direto pra cá Porque aí é só que vocês irem embora antes dela voltar Não vai ter problema nenhum, tá bom? É, não vai ser uma festa do pijama Vai ser só uma festinha E aí vocês vão pra casa Porque vocês moram aqui do lado mesmo Então não tem problema Exatamente, olha, já pode vir de pijama Pra gente curtir um pouquinho, tá bom? Isso, vai ser uma super festa A festa foi cancelada? Mais ou menos, mais ou menos Mas a gente ainda vai fazer a festa Não relaxa Júlia, a gente vai fazer a festa? Sim Ai, que bom, tô tão feliz Ai, eu também Então tá bom, eu vou apertar o caso daqui a pouco, tá? Tá bom, você tá doente? Um pouquinho Percebido Oh, yeah Ai, gente, então que bom que a festa vai continuar Eu tava falando com a minha mãe, ela tinha deixado eu ir Aí se eu cancelasse, ela ia reclamar Porque ela sempre reclama o tempo inteiro De tudo que eu faço Sempre que eu falo o que eu vou encontrar com vocês Ela fica reclamando, sabe? Entendi Então, a minha irmã também, ela foi sair O meu irmão também Então eu ia ficar sozinha em casa Eu não queria ficar sozinha em casa Eu queria ficar com vocês Então graças a Deus que a gente vai fazer a nossa festa Porque eu tava muito, muito, muito ansiosa A gente já tinha falado disso há muito tempo Então eu queria Eu tô falando muito rápido Você não tá conseguindo entender o que eu falo? Você quer que eu fale um pouquinho mais devagar? Então, eu estava dizendo Então, eu tava dizendo que eu tava muito animada Mais devagar Então, eu tava dizendo que eu tava super animada pra festa E tá doente desse jeito Tá bom, então Então, é às oito horas A sua mãe sai oito horas, né? Exatamente Ela sai oito horas Ok, então Por falta das oito e meia Eu devo aparecer aí na sua casa Eu também Eu vou trocar de pijama Eu já vou pôr na minha mochila Vários filmes que a gente pode assistir, tá bom? Nós queremos assistir vários filmes de terror Tem muitos filmes de terror que a gente pode assistir Vai ser super, super, super divertido Tô falando Tá, são oito horas Daqui a pouco a minha mãe chega Pra poder sair Oi mãe, oi mãe Oi filha, quem que foi? Que carinha é essa? Não me diga que você ainda está chateada Com o que aconteceu hoje de manhã Chateada nada mãe Não tô chateada Do que que você tá falando? Não sei do que que você tá falando Ah filha, para de bobeira, né? Ah, e você já tá pronta pro jantar de negócios? Sim, mamãe já vai sair, ó Tem comida no micro-ondas pra você comer É o que? É pizza? Não Ah, mas eu queria pizza, mãe Ah, minha filha tem que comer comida, hein? A gente já comeu fast food ontem Ah, mas eu quero comer fast food o dia inteiro, mãe Minha filha, não pode fazer isso com a tua saúde Senão você vai ficar que nem a mamãe Ah, mas você tá bem Você jogar com essa voz aí meio grossa E pressão alta É verdade, você tem a pressão muito alta É, porque quando eu tinha tua idade Eu comia muito fast food Ah, entendi Então vai pro seu restaurante, mãe Vai comer sua salada Caesar Ó, minha filha Cuida bem da mamãe Eu cuido bem de você Mas você fica doente o tempo inteiro? Poxa, tá bom então Ó, não se esquece de estudar Porque mamãe quer o melhor pro teu futuro Tá bom, mãe Tchau, minha filha Não diga pra ninguém Ah, agora eu posso esperar Tik Tok, Tik Tok A mamãe já foi Não tem mais ninguém em casa O que significa que as minhas amigas já tão chegando E a gente vai poder fazer a nossa super festa Festa do não pijama Mas elas tão de pijama Mas elas não vão dormir aqui Porque elas vão ter que ir embora Antes da minha mãe chegar Eu tô super, super ansiosa Ai meninas, vem logo Elas tão ali na escada Vem, gente Tô lendo, calma aí Calma aí nada Minha mãe já foi A gente já pode ficar aqui na festa Tem certeza que ela já foi embora? Então não tem adulto nenhum aí em casa Então a gente vai poder curtir A gente vai poder fazer várias, várias coisas Oi, tudo bem? Oi Quanto tempo que eu tô com a casa Ai, a porta tá na minha cara Então, gente Agora que vocês estão aqui Sabe o que a gente pode fazer primeiro? Pode começar aí Pode falar Como é que você faz? Eu tenho uma lista de coisas pra gente fazer Primeiro, assistir o filme Assim como a Mafalda queria Um filme de terror Tem vários Eu tenho uma lista de filmes de terror Que a gente pode assistir Ai, mas gente Eu tenho medo de filme de terror Mas é uma festa do pijama A gente tem que assistir filme de terror Vai ser a melhor coisa de todos os tempos Depois, vamos pedir uma pizza E fofocar sobre o pessoal da escola Ótimo ideia Porque eu ouvi várias coisas Que vocês têm que ficar sabendo Vem, gente Vem logo Então, gente Sabia que nesse filme Esse filme foi gravado em 1945 E na verdade o diretor Ele escreveu baseado em outro livro E é super, super, super interessante Eu já cheguei a ler o livro E é super, super, super atemorizante Olha, eu já entendi Será que você pode esperar? É, não fala muito não É, faz um pico Para de esforçar sua voz Para de esforçar sua voz Eu tô esforçando Tá Bem, agora que acabou Toda a fast food que eu tinha A gente tá na hora de pedir Mais alguma coisa, né? Ai, sim Porque eu tô com muita fome Ai, eu também Eu queria comer uma pizza Ah, pizza pra ideia De conta por Então, eu tenho o número aqui Da pizzaria aqui perto Tem de peperoni Queijo É, vamos falar de uma coisa Eu tenho um segredo pra contar Eu tenho várias coisas Pra contar pra vocês Ah, viu? Pizza de peperoni Nem tá tão ruim Você tá comendo já também Viu? Ah, porque de peperoni É boa, né? Mas eu também gosto muito De calab... De não De quatro queijos Viu? Ela nem sabe qual é o sabor Da pizza que ela queria Mas então, Isabela Fala aí Você falou que tinha Alguma fofoca pra contar É, fala aí, amiga Gente, não Porque eu descobri Vocês não vão acreditar Presta atenção Eu tô prestando Pode falar Desenvolta Sabe aquele Lucas da escola? O Lucas? Aquele alto Ele mesmo Ele foi expulso Por quê? Como assim ele foi expulso? Tipo, eu já sabia Que ele era bem problemático Mas eu não sabia Que ele ia poder ser expulso Sabe? A diretora não é Tipo, super amiga dos pais dele Ele não tem muito, muito, muito dinheiro Bem É, mas ele foi expulso Porque pelos rumores Que eu ouvi Ele foi até a casa Da namorada dele Implorar pra ela voltar Perturbar ela o tempo inteiro Com uma arma Uma arma E como ele tem 18 anos Ele foi direto Pra cadeia, gente Eu acho que eu vi Alguma coisa assim na TV Eu pensei que ele tinha morrido Não Eu vi que ele foi pra cadeia Para de contar Essas histórias de terror Ah, não Não, calma aí As vocês que pediram pra ver Histórias de terror Caramba É minha vez de contar Não, eu falei que eu queria ver Um filme de terror Histórias de terror Assim, com a lanterna Apontada na cara É muito, 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 muito Assustador Não é nada Não faz pressa nenhuma Para, gente Tá na hora de dormir Olha Chega de histórias de terror De assassino Calma, calma Aí o Slenderman Ele vai Não, não fala do Slenderman Eu não quero saber Eu tenho medo Para 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 Vamos dormir Vamos dormir Por favor Tá bom então Minha voz Ah, vocês sabiam O que é pizza Essa pizza Eu vou refirar Ai, pronto Cheguei em casa O jantar Foi incrível A reunião Hã? Peraí Que crianças São essas? Eu não acredito nisso Isabela Minha filha Ai, minha cabeça Hã? Filha? Mã? Mã? Filha? Mãe O que a gente tá fazendo? Você chegou Ai, meu Deus A gente caiu no sono Caiu no sono? É, rápido Pode ir levantando Pode ir levantando Tá bom, mãe Desculpa Eu tava com um pouquinho De preguiça Porque a gente ficou Mãe, por que você tá aqui? Você não ia demorar Mais um pouco Para voltar? E por que essas crianças Estão aqui, minha filha? Não é criança, mãe É a Mariana E a Mafalda Elas Elas vieram aqui Você fez uma festa Escondida Bem, não foi bem uma festa Foi só tipo uma reunião De negócios amigáveis Entre três amigas Só isso Mãe, você Como que foi Nos restaurantes? Como que foi? Nada É, me fala sobre isso Não fala sobre a festa, não Minha filha Você tá até me fazendo tossir Mãe, você já tava doente Não, mas minha filha Agora eu estou ficando pior ainda Você tá me deixando muito brava Quer saber se vai ficar de castigo? Castigo? Por duas semanas Sem telefone É só estudar Ok? Não, mãe Castigo não E a praia amanhã? Não Não tem mais praia nenhuma amanhã Vai pro teu quarto E elas? Vão embora Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha O like meus inscritos Like galerinha O like meus inscritos Oh yeah Um beijo pros que te partem E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo Minha filha Você tá até me fazendo tossir Mãe, você já tava doente Eu sei Eu sei Mas eu vou Então Agora que o filme acabou Acabou Todas as gulos aí Mas tá na hora de pedir A nossa pizza Que pizza vocês querem? Eu quero pizza de peperoni Eu quero de calabresa Vocês sabiam que a pizza foi Fum Fum Juro Juro Oh? Até o meu nome? Vem, maninhos Vem, vem Vem, maninhos Vem, maninhos Vem, maninhos